Todo mundo já viu, e provavelmente já fez, o famoso símbolo do rock. Aquele chifrinho que a galera adora fazer nos shows, principalmente de rock e de heavy metal, mas que eu já vi a galera fazer até mesmo em shows de outros estilos musicais. Até as crianças gostam de fazer isso, né? Mas qual será que é a origem desse símbolo? Bom, com certeza ele tem uma origem muito antiga, provavelmente pagã. Ele é um símbolo muito utilizado, por exemplo, nos rituais de Wicca. Ele é associado à divindade masculina. Ele também é muitas vezes chamado de chifre do demônio ou de devil's horn em inglês. Provavelmente um nome cristão dado a um gesto pagão que não necessariamente tinha essa ligação com o demônio ou com algo negativo. Pelo contrário, como eu já mencionei, estava associado com alguma divindade masculina, provavelmente ligada à fertilidade. Na Índia, tem um símbolo muito similar chamado de apana mudra. Não sei se a pronúncia está correta, mas nesse caso, as pontas dos dedos polegar, anelar e médio têm que se tocar desse jeito assim. E no budismo, a gente tem o karana mudra, que eu também não sei se a minha pronúncia está correta, mas que é um símbolo também muito parecido e que tem a função de afastar demônios, de remover a energia negativa e de afastar o mal. Esse símbolo também é uma variação do gesto utilizado para dizer eu te amo, I love you, na linguagem de sinais americanas. Isso aqui é a letra I, representando a palavra I, eu, a letra L de love, amor, e o Y para you. Então, I love you. Esse gestual também é muito utilizado na Itália e pode servir tanto para desejar o mal para alguém, dependendo da forma como ele seja feito, principalmente se você está apontando para a pessoa, ou ele também pode ser usado para prevenir o mal olhado. Em algumas culturas latinas, como na própria cultura brasileira, dependendo da forma como esse gesto seja feito, ele pode ser interpretado como ofensivo, como um gesto obsceno. E como será que ele começou a ser associado ao rock? Bom, nem sempre os roqueiros utilizaram esse símbolo. Oz e Osborne, por exemplo, faziam o símbolo da paz durante os shows do Black Sabbath. Aí, quando o Jill entrou no Black Sabbath, em 1979, ele queria também ter algum gesto para se comunicar com o público, mas ele não queria simplesmente copiar o que o Oz já fazia. E aí ele pegou um gesto da avó dele, que era italiana, e passou a utilizar. E, embora esse termo ainda não existisse, a parada viralizou, principalmente entre os fãs de heavy metal. Em 2017, o Gene Simmons, do Kiss, decidiu entrar com uma ação para reivindicar a autoria desse gesto. Ele alegava que ele vinha utilizando esse gesto desde 1974 nos shows do Kiss. E na capa do disco Love Gun, de 1977, tem uma ilustração onde ele realmente está fazendo esse gesto. Acontece que ele descobriu que outros roqueiros já tinham feito esse gesto antes dele. E o pioneiro parece ter sido ninguém menos que o John Lennon. Quando os Beatles foram tirar as fotos promocionais para lançar o single do Yellow Submarine, ele fez algumas fotos fazendo esse gesto. E na capa do disco, tem uma ilustração onde o personagem que representa o John está fazendo esse gesto aí. O fato é que a cultura roqueira adotou esse símbolo para si e ele se tornou tão universal, tão difundido na cultura pop, que até mesmo o Homem-Aranha adotou ele para lançar a sua famosa teia. Comenta aqui embaixo me contando se você já sabia dessas informações e se você faz esse gesto quando você vai nos shows de rock. E aproveita que você já está no canal para continuar aprendendo sobre a história do rock. Eu vou deixar uma playlist aqui e outra aqui. Então, até daqui a pouco. Obrigado. 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 Vamos ao passo a passo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.